Meu Butter Queen fez bolha, né? Então assim, do nada subiu uma bolha, ele não rachou, ele fez uma bolha, uma bolhona aqui. O que que pode ser isso? Tá? Então se ele fez uma bolha, isso pode ser excesso de cauda ou então ar, né? Então você fez lá sua cinta de contenção, colocou seu recheio, mas às vezes você colocou a cinta um pouquinho pra cima e aí entrou ar e esse ar vai sair pra fora a hora que você espatular esse bolo. E aí a hora que esse ar sair pra fora vai fazer bolha no seu bolo, né? Ele faz uma bolha à tona assim, às vezes faz aqui, faz aqui, depende do lugar, né? O que importa é isso. Ou é excesso de cauda que tá saindo pra fora ou essa bolha se formou devido a esse fato de você ter deixado algum espacinho entre a cinta e o recheio e a massa que formou ar e esse ar vai sair pra fora na hora que você espatular esse bolo, formando essa bolha. Tem como arrumar? Olha, se for um bolo liso, até tem, fica mais fácil, né? De você achatar a bolha, passar uma espatulinha ali só onde tá o defeito, vai claro, pode dar uma manchadinha, mas dá pra você dar uma leve arrumada. Se ele tiver com algum efeito, ah, um bolo listrado e tal, pode ser que manche um pouco. Mas sempre ficar muito atento a isso. Às vezes a gente tá fazendo a cinta lá de contenção, subiu um pouco a mão, né? E aí formou um degrauzinho assim e a gente dá espaço pro ar. Então a bolha, gente, não tô falando de rachadura, tô falando quando cresce aquela bolhona, aquela bolhotona mesmo. O que acontece é ar. É algum ar que saiu de dentro do bolo e tá empurrando o buttercream pra fora, tá? Bruna, como eu vou consertar? Vai pegar uma espatulinha e vai tentar arrumar da melhor forma possível. Você faz, tipo, algum furinho assim pra remover? Dá pra fazer um furinho, mas assim, eu venho com a pontinha da espátula, tento colocar esse ar meio pra dentro e espatula um pouco. Tem que tomar cuidado porque quando faz a bolha, a bolha vem com a migalha do bolo junto. Então tem que tomar muito cuidado quando for arrumar, pra empurrar pra dentro e não pros lados, pra essa migalha não meio que manchar o seu bolo. Porque senão você vai espatular pra consertar aquilo ali e acaba... É, perfeito não vai ficar não, tá, gente? Algum defeitinho aí vai ficar, né? Então tomar sempre muito cuidado na hora que você estiver montando esse bolo. Então, por exemplo, na hora lá da minha massa, fiz a minha massa e tô tirando a massa lá da forma. A hora que eu passo lá a espatulinha pra tirar, se eu pego essa espátula e arranco um pedaço da massa, né? Fica aquele, sabe aquele pedacinho da massa solto? Meio soltinho? E aí eu monto meu bolo desse jeito com um pedaço de massa meio solto. Esse pedaço de meio solto também faz essa bolha criar. Então assim, a massa tem que estar totalmente lisa, perfeitinha, né? Ver se não tem nenhum pedaço solto pros lados. Na hora que você fazer a cinta de contenção, veja com muito cuidado, se não ficou nenhum espaço. Você consegue ver isso depois do bolo montadinho, né? Você tirou o bolo lá do acetato, você consegue olhar. Hum, será que aqui fez, não fez? Já consegue arrumar, tá? Veja isso, veja se não tem nenhum excesso de calda, de calda vazando pra fora. Pra isso não acontecer de criar essa bolha no seu bolo.